Olá, bem-vindos ao Estúdio 4 desta semana. O resultado das safras agrícolas tem reflexo imediato na economia. Em meio a uma crise nacional e números tão negativos por conta dos ajustes feitos pelo governo federal, o resultado colhido na lavoura traz um alento. Condições climáticas favoráveis, investimento em tecnologia associado a um dólar mais elevado contribuem para que o agronegócio esteja num momento tão positivo. O Estúdio 4 desta semana vai analisar este momento com quem realmente entende do assunto, que são aqui os nossos convidados, o engenheiro agrônomo e técnico da EMATER, Ataídes Jacobsen, o produtor e também presidente da Associação Serialista do Rio Grande do Sul, Dilermando Rostirola, o vice-presidente de agronegócio da Assisa, Lamar Sachs, e também o professor de economia da Universidade de Passo Fundo, Avelino Guariente. Sejam todos bem-vindos. Ataídes, para a gente iniciar a nossa conversa, esse nosso debate de hoje. Gostaria que tu fizesse um panorama de como foi a safra de verão. Se nós analisarmos o global da safra do Rio Grande do Sul, nós estamos, pelo menos até agora, com os dados que se dispõem até esse momento, com um recorde em termos de produção. A produção de grãos no Rio Grande do Sul deve chegar a 31 milhões de toneladas. E aí nós temos a grande contribuição da soja, que passa um pouco de 15 milhões de toneladas, pelo menos os dados divulgados recentemente, assim o indicam, uma área de um pouco mais de 5 milhões de hectares. Nós temos uma área que, mesmo que tenha caído nos últimos anos, quase que de forma sequencial, que é o caso da área de milho. Estamos com menos de 900 mil hectares no estado do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim uma produção de 5 milhões e meio de toneladas. E depois tem uma área estabilizada no estado do Rio Grande do Sul, que a gente não comenta muito aqui, até porque não é cultivado aqui na nossa região, que é o arroz, em torno de 1 milhão e 100 mil hectares, que vai contribuir com 8 milhões. Na região sul do estado, né? Na região sul do estado é importante, apesar de lá também nos últimos anos ter avançado bastante a lavoura de soja. Então, essa lavoura de arroz contribui aí com algo em torno de 8 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Então, essa conjuntura, pegamos mais aí grãos, o trigo mesmo, com a safra frustrada, a cevada, aveia e tal, nós chegamos a 31 milhões de toneladas. Na nossa região, como é que foi? Na nossa região, aí nós temos em torno de 900 mil hectares de soja, né? Isso eu estou falando em região aqui, aí é a região administrativa da Emater. Sim. São 40 municípios. Em torno de 90 mil hectares de milho e que tem contribuído aí, tem essa região, ela normalmente tem rendimentos superiores à média do estado do Rio Grande do Sul. É um recorde na produção de grãos. Na produção de grãos. Houve aumento de área plantada? Pois é. Se nós formos olhar, fazer uma retrospectiva histórica desde 1900, a safra de 1976, 77, nós vamos ver que mantemos a mesma área cultivada no Rio Grande do Sul. Houve uma mudança da geografia da produção de grãos, mas a área continua praticamente a mesma. E nós simplesmente dobramos a produção de grãos, até mais do que isso, né? E tem acontecido com outras atividades, como é o caso do leite. De 2000 para cá, a produção de leite no Rio Grande do Sul aumentou em pouco mais de 100%. E com os grãos não tem sido, a história não tem sido diferente. Isso tem até um impacto, além de um impacto econômico, tem um impacto que às vezes a gente não leva muito em consideração. Isso é o impacto ambiental. Veja que se nós tivéssemos com os mesmos níveis de rendimento de 30 anos atrás ou de 20 anos atrás, nós teríamos que ter avançado em área. Nós teríamos que ter dobrado a área de cultivo no estado do Rio Grande do Sul e com impacto ambiental, sem dúvida nenhuma. Bom, seu Dilermando, o que parece aí é que o investimento em tecnologia, assistência técnica, aliado a questões de preço e também fator climático, é o que contribui para esse resultado final aí na produtividade? Bom, é verdade, a gente como produtor tem notado que hoje não dá mais para a gente simplesmente plantar. Nós temos que plantar, cultivar, cuidar e tomar todos os cuidados necessários para que você tenha um bom resultado. Isso faz parte de nós produtores. O clima é o fator principal. Se o clima correr bem, a gente já tem uma grande perspectiva de produção. É o que ocorreu esse ano. Embora nós tenhamos um problema no final, nós tivemos 30 dias sem chuva. E esses 30 dias ocorreram, principalmente nos plantios tardio, uma quebra de produção. Eu imagino que essa quebra, eu, por exemplo, plantei trigo e depois a gente plantou soja. No inteirinho, aí a gente teve problema porque a produção caiu e caiu bastante. Mas essa quebra chega a comprometer? A 20%. 20% dos parentiotários de chuva. Pelo menos ocorreu comigo. Associado a um outro detalhe, eu sempre digo também lá com o pessoal, a gente é espeto, ferreiro e espeto de pau. Casa de ferreiro e espeto de pau. É, casa de ferreiro e espeto de pau. Eu tenho lá na firma, a gente tem técnicos, agrônicos, mas onde tu atrasar o tratamento da lavoura, por isso que eu digo, o agricultor tem que estar sempre junto à lavoura e fazendo os cuidados que tem que ser feito. Atrasei o tratamento para ferrugem, ocorreu uma perda em função do atraso. Atraso no tratamento da lavoura e plantio tardio. Isso aí prejudicou a minha lavoura. Fiquei muito triste. Estou bastante chateado porque a maioria dos nossos agricultores colheram bem e eu não colhi. Alguns também, não, como eu também. E por isso é o que eu digo, você previa 15 milhões. Hoje não se colhe mais, porque também nós tivemos um problema no litoral, na região da fronteira, onde a seca bateu em cima. O grão está chojo fino e não pesa, guria. Nós temos outro detalhe importante que tem que analisar, que o grão, ele não é ideal levar para, é bom para a fábrica, mas para quem entrega com 14 de umidade é um péssimo negócio. Eu sempre digo para o agricultor, é melhor colher com 15, 16 do que entregar o produto com 10. Ele está perdendo 4, 5% de peso. O grão fica leviano e isso aí traz prejuízo para o agricultor. Além de perder na hora de colher, porque a máquina quebra, ele não consegue colher direitinho. O ideal sempre é colher ao redor de 15, 14, 15. Não a 10, como você está recebendo, nós estamos recebendo também, como recebedores serialistas, nós recebemos esse grão muito seco, quebra muito e esse prejuízo vai ser computado agora no final. Então, os 15 milhões que se projetava, está mais para 14 do que para 15. Bom, Lamar, eu sei que você fala também sobre a questão da assistência técnica, que é importante para o agricultor e para essa produtividade elevada que se consegue no final. Mas, sob o ponto de vista de entidade, não é? Você é vice-presidente da Assisa na área de agronegócio. Qual é o reflexo para a economia de uma boa safra, principalmente aqui para a nossa região? É, tu sabes que essa questão da produtividade, ela tem vários fatores que influenciam positivamente ou negativamente no andamento da safra. A questão climática é a primeira. Esse ano nós tivemos uma condição climática muito favorável. Durante todo o ciclo da cultura de verão, principalmente soja, se criou uma expectativa muito boa no sentido do resultado. Quer dizer, se nós conseguimos tirar um resultado muito bom em termos de produtividade e lucratividade ao produtor, vai ter reflexo direto no todo o resto do segmento, do comércio, da indústria, do serviço, todos eles. Aí, durante esse período, nós tivemos vários fatores que influenciaram. Por exemplo, aí eu entro no meu lado como engenheiro agrônomo falando na questão da assistência técnica. Então, nós tivemos variações de produtividade agora, no final da safra, coisas de 40 sacos por hectare a 80 sacos por hectare. É uma diferença grande, não é? Muito grande. De variedades que todas têm, senão o mesmo, muito próximo potencial produtivo. Então, por que um produtor colheu só 40 e o outro, de um lado, do outro lado da cerca, colheu 80 sacos ou 70 sacos? Isso não é média da região. Vamos deixar claro isso. Talvez a nossa média gire aqui na nossa região de Passo Fundo algo em torno de 60 sacos por hectare, 62 por aí. Não tem esse número definido ainda. Muito bem. Isso vai nos levar a pensar. A questão da tecnologia utilizada foi só o uso de insumos ou foi toda uma série de fatores que levaram a isso? Assistência técnica, momento certo do plantio, a variedade escolhida, o momento de fazer os tratamentos fitossanitários, vários, né? Quem atrasou um pouquinho o primeiro, ele já teve reflexo negativo lá no fim. Quem deixou um espaço muito grande entre uma aplicação de um fungicida e a segunda, por exemplo, já refletiu lá no fim. Então, não é um fator, o Zumar, a nós dizer que foi só o clima que nos ajudou. Toda a questão da assistência técnica, dos manejos de cultura foram muito importantes. Quem se atrapalhou um pouquinho nesse meio vai ter prejuízo. Você acha que falta informação para o agricultor? Porque tu dissesse que de um lado um agricultor colheu 40, no mesmo, né? Na mesma área, próximo ali, 80. Falta informação? Falta informação. Falta. E muitas vezes a informação não chega da forma mais adequada, mais correta ao produtor. Uma, talvez alguns produtores segurem um pouquinho mais a tua despesa e outros, não, eu acho que num ano que nem esse, que a condição de clima está muito favorável, eu vou fazer um investimento um pouco maior. Então, tem essas ideias que cada produtor é um, cada lavoura é uma lavoura e a gente não pode usar isso aí como uma regra, não é genérico, não é todo mundo igual. Mas voltando à história, por exemplo, do reflexo, nós tivemos um custo esse ano relativamente alto. Nós não vamos falar na safra, talvez um pouquinho mais adiante, na safra próxima. Mas todo esse custo, nós vamos trabalhar aí algo em torno hoje dessa produção, dessa produtividade, talvez 40, 42 sacos, desde o uso inicial dos insumos até os custos fixos que o produtor tem. O produtor tem que colher 40 sacos para cobrir seu custo, é isso? É, mais ou menos isso. Eu digo assim, 40, 42, talvez o Ataídes possa nos ajudar nisso. Se o produtor for o proprietário, se ele for um arrendatário, ele vai ter mais um que agregar mais o custo do arrendamento. E dependendo da região, nós vamos ter coisa de 10, 12, 15, até 20 sacos de arrendamento que nós vamos ter que juntar nos 40 do que tu gastou. Então, nós já vamos lá para 55, 58 sacos por hectare. Então, a minha preocupação é essa sobra que vai ter, onde é que ele vai aplicar? Ele vai reaplicar na sua lavoura para a próxima safra, que tem uma perspectiva de ter custo maior em função de câmbio, adubo mais caro, toda essa parte dos insumos, para onde é que vai esse dinheiro que o produtor vai usar? Deixa eu cumprimentar uma coisa que eu achei interessante, que ele falou que o produtor não está bem instruído, não está bem... Eu acho o seguinte, o produtor está sabendo do que tem que ser feito, só que ele é protela. Foi o que aconteceu comigo, protelei. Tu vai dizer, mas por que tu protelei? Por causa de pessoal. Tu tem que ter a pessoa na hora certa, no momento certo. Tu deixa um dia, chove, não faz a aplicação. No outro dia, por uma coisa, e vai passando o tempo. A aplicação dos tratamentos tem que ser na hora certa, porque se passar, o rio passou, a água passou, não volta mais. O melhor momento. Professor Avelino, apesar do custo ser elevado, apesar de algumas adversidades aí, o senhor acha que o agronegócio, mais uma vez, salva a economia? Pelo menos do Rio Grande do Sul? Bom, depois de toda essa gama de informações que a gente obtém, especialista nessa área, economicamente eu diria que é um momento adequado, acho, dessa crise, mais, eu acredito, muito mais política no nosso país, de que os custos elevados, em vista dos ajustes econômicos, eu acho que realmente essa produção, essa elevação da produção de grão, principalmente em nossa região, e em todo o país, colhendo em mais de 200 milhões de toneladas de grãos nesse ano, essa previsão, acho que realmente a produção salva a economia, na medida em que o agronegócio, nos últimos 20 anos, a história toda do agronegócio, desde que, quando os pessoas estão tabuladados, o agronegócio é o que agrega realmente valor, e ele, cada vez mais, agrega valor, nós precisamos buscar isso, cada vez mais, e fazer com que o empresário se sinta valorizado nesse sentido, buscando essa valoração do nosso grão, para aí sim, cada vez mais, nós salvarmos nossa economia, como nesse momento, porque não adianta só produzir o grão, esse custo que o Lamar está falando, o Dilermano, o Ataíde, essa produção, esse custo elevado, na verdade, também está em função da nossa logística inadequada, uma logística que nós fizemos assim, 20 anos atrás, nós temos as mesmas estradas, as mesmas estradas, as mesmas estradas, as mesmas rodovias para transportar, o que nós precisamos é encurtar caminhos, nós precisamos encurtar caminhos, entre o produtor produzir, entregar o grão e não sair, e eu imagino vocês que são da área, um produtor entregando o grão, numa cooperativa, ou num cerealista, chegando na moega, descarregando, que vai lá para o primeiro estágio, de dentro da área do grão, para beneficiar o produto, que é a pré-limpeza, a secagem, esse produto vai para o pulmão, do pulmão tem que ir para o silo, para armazenar, ele não chega nem no silo, porque não tem lugar mais, e tem que o caminhão que saiu, que descarregou, fazer a volta e o pulmão carregar, para transportar para outro setor, porque não tem lugar da armazenagem, inclusive, além da logística de transporte, o que encarece muito esse custo. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que o, esse valor, o valor da produção, mesmo que nós, muito, a grande parte da nossa produção, principalmente, da soja, que está se produzindo agora, se colhendo agora, grande parte dessa soja, vai para o mercado externo, não num primeiro momento, mas à medida que passa, até bom isso, exportar o grão, tudo no primeiro momento, não há como, não tem logística para isso, mas à medida que os países, exportadores, os países asiáticos, nesse momento, os mais importantes, comprem esse nosso grão, à medida do tempo, essa exportação, faz com que aumente, as divisas, que eram do país, na questão do dólar, e essa entrada de dólares, no país, a minha, a minha, eu acredito, que faça, com que o dólar, possa cair, mais do que, ele vem caindo, gradativamente, aos poucos, fechamos aí, final de semana passada, em 3,08, deverá ficar aí, em 2,09, no primeiro momento, no início dessa safra, poderá aumentar depois, em vista de outros parâmetros, da economia, mas, para a safra, esse seria o parâmetro, o bom é que o produtor, e economicamente, eu posso, se eu puder dar um conselho, que o produtor, à medida que caia, um pouco, o preço do dólar, essa comodice de dólar, que ele possa, já aproveitar, este momento, para comprar os seus insumos, para a próxima área, para a próxima partida. Pois é, professor, eu ia repassar, esse questionamento, para o senhor, mas o senhor vai responder, depois do intervalo, a gente já volta. Pois é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí